Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Muitos de vocês estão reclamando que o YouTube está bugado, que estão a se descrever. O YouTube não está bugado não, família. O canal levou 12 strikers, entendeu? Tem dois avisos de direitos autorais, por isso que a gente também não está postando com tanta frequência. E só para vocês terem ideia, em 10 dias de direitos autorais, eu já perdi mais de 200 inscritos. Então é um número bastante considerável. Eu acredito que vocês estejam nessa bolha aí de inscritos que o YouTube está se descrevendo o canal, né? Como lição, está a dar a lição. É engraçado, mas está fixe. Caso vocês quiserem me acompanhar diariamente, vão lá no canal 41, está saindo vídeos topíssimos. Vocês vão gostar para carambas. A avó cubana vai ao SUS pela primeira vez. Família cubana no Brasil. Esse é o vídeo da Laura, Laux Vibes. O vídeo original do canal está aqui na descrição, se vocês quiserem ir lá, falou? Bora lá ver o vídeo. Vamos lá ver essa história da avózinha ir no SUS, no posto de atendimento. Muito bem, muito bem. Você está tratando muito bem? Muito bem, que te digam me tratando. Bom dia, família do YouTube. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para quem ainda não me conhece e é novo no meu canal, eu sou o Lau, uma cubana que mora no Brasil. Faz um tempinho já, tenho um filho. E minha família, minha mãe, minha avó e meus cachorros chegaram de Cuba faz pouco tempo. Então, vocês estavam se perguntando por que eu não estava postando vídeos, porque Laux estava sumida. E agora eu vou falar com vocês disso. Laux com X no fim, né? Gente, as pessoas às vezes precisam de um tempinho para ajeitar suas vidas, para colocar tudo no seu lugar e para fazer tudo bem e para voltar com mais forças. Isso acontece quando as pessoas têm uma situação complicada na sua casa, na sua família. Isso acontece em todas as famílias. A gente pega um atestado, volta para o trabalho, uma semana depois. Assim, no meu caso, é com YouTube. Eu continuei trabalhando porque disso depende do sustento da minha família. Mas eu precisava de um tempinho para voltar com esse sonriso que vocês já conhecem, né? Então, eu queria falar com vocês que meu relacionamento com o pai de meu filho acabou. Caramba! Isso foi balde de água fria. Eu estava a esperar uma outra coisa. Eu estava a esperar ela dizendo que talvez ela estava doente ou algo parecido. Caramba, que tristeza, meu. O fim de relacionamento, independentemente de como é, é triste. Terminou. Llegou o seu fim. Porque é isso que acontece nos relacionamentos, né? Caramba! Qual é o tipo de palavra que você tem que falar nesses momentos? De fim de relacionamento. Anamás com criança no meio. Tudo tem um fim, nada é eterno na vida. Eu não vou falar mal de ninguém. Eu respeito muito ele como pessoa e como pai de meu filho. Eu não vou falar mal de ninguém. E vou falar também as coisas que levaram a terminar o relacionamento. Só vou falar que nós estamos bem, que nosso filho está bem. E que nós estamos tendo uma relação de paz, de meu filho. Que se está dando bem também. Concordamos muitas coisas. E estamos fazendo tudo por o bem de nosso filho. Que é o mais importante para nós. Então, eu também queria falar com vocês. Que minha avó, vocês conhecem, quem acompanha o meu canal faz tempo, conhece que minha avó chegou de Cuba com uma doença. Doença. Ela tem umas bolinhas no peito. E ainda não conhecemos o que é realmente o que ela tem. Os médicos acham que ela tem uma coisa ruim. Mas estamos aguardando o resultado dos exámenes. Ela fez uma mamografia. Agora tem que fazer uma biopsia. Então, eu vou mostrar hoje como é que ela está. E como que ela tem do SUS, porque ela está se tratando pelo SUS. Cara, olha, antes da gente continuar a ver o vídeo, eu queria falar aqui um bocado. Se a Laura tiver a ver esse vídeo, não baixa a guarda. A vida é mesmo assim, entendeu? Como você disse, né? Altos e baixos. Nada é para sempre. Então, se nada é para sempre, a gente deveria aprender a viver com aquilo que a gente se acostuma. Sem aquilo que a gente se acostuma a viver, né? Por mais que doa, o tempo vai sarar. Cara, o tempo... Eu acho que o tempo... Eu acho que Deus se resume a tempo, né? Porque o tempo mostra tudo. Mostra tudo. O tempo mostra tudo, entendeu? Então, cara, você vai seguir a tua vida. Seja forte. Dá para ver o quanto ela está a ser forte no vídeo. Dá para ver. Caramba. É triste, meu. Mas é mesmo assim. Agora, a situação da avó já é um assunto paralelo, né? Eu acho que eles já sabiam. Só estavam confirmando a situação da avó, né? Até agora, nossa, estou muito grata, muito, muito grata por isso. Muito grata com o seu médico, Julio. Muito obrigada. Estou muito grata ao Brasil por dar essa oportunidade para a gente. Então, é isso. Vou assistir esse vídeo. Chegamos em a UBS mais próxima a nossa casa. Que hoje minha avó tem agendamento com o médico. Ela vive em Curitiba, né? Foi a primeira vez. Bom, minha, que te parecia o médico? Não, vai, para quê? Não tem que entender. Ele só se deixa entender. É muito bom, né? Claro. E te tratou bem? Muito bem, muito bem. Te tratou muito bem? Muito bem que te diga, me tratou. Me tratou, me tratou. Meus que nenhum médico, mas eu atratou a perguntar a Yolanda. Meus que nenhum médico? Não. Que bom. E no Oncologista de La Habana, não é. Não, não é. Perguntei a Yolanda. E aqui ele se tratou bem, não é? Sim. E, viste, te conseguiu a consulta para amanhã mesmo? Para amanhã mesmo. Sim. Viste que eu disse, muito que saiu com esse pacoteco. Para conseguirte a consulta com a outra doctora. Sim. E espérate, que me nivele. Tu verás que te vas a nivelar. Ele mandou a fazer uma mamografia. E agora vamos lá, a fazer essa mamografia para olhar o resultado. E acho que ela tem que fazer uma biópsia também. Mas aos poucos, eles vão decidindo o que fazer com ela, né? Então, aqui chegamos à clínica. É uma clínica privada que tem um convênio pelo SUS. Então, vão fazer nosso atendimento de forma gratuita. Minha voz está muito, 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 muito grata por isso. A clínica que tem convênio com o SUS atende gratuitamente para os exames que são recomendados pelo SUS. É isso que estou a entender aqui, né? Caramba, o SUS tem um sistema tão completo que, basicamente, não dá para ser comparado com quase nenhum. Como é que um pouco... Caramba! Eu tenho que conhecer o SUS. Eu tenho que marcar logo minha viaja para o Brasil. Eu acho também que estou a demorar demais, entendeu? Eu vou fazer os cursos que eu tenho para fazer. Eu vou juntar a grana. Partiu. Entendeu? Estou a demorar demais também. Muito grata por isso. Nossa família está muito grata por isso. Pelas oportunidades que o Brasil está brindando à nossa família, né? Como vocês podem ver, é uma clínica muito chique. Tudo muito limpo, muito organizado. E, bom, ela tem que fazer agora a sua mamografia e aguardar o resultado. Como te tratou a doutora Mima? O que disse a mamografia? Com carinho. Com muito carinho. Te tratou bem? Com muito carinho. E te doliou? Não. E em Cuba se te dolia? Sim. Que era o que tu me estabas contando? Que a primeira vez que foi o que te passou? Que me encerraram o encerramento, né? Sim. E então... Me meti... Me pusieron a plancha. Plancha essa. Sim. A plancha. Como uma sanduífera. Como uma plancha. E te apretaram o seno. E me apretaram o seno. Mas ela tinha que ir ao outro piso. A encender a máquina. E depois apagar a cabeça para isso que é? E por isso te... Tenia muito tempo o seno apretado e te dolia muito, verdade? Claro que te dolia muito. Agora não. Agora não te dolia? Não. E agora não te dolia? E agora não te dolia? Não. E agora não te dolia? Não. E agora não te dolia? Ela está a chorar. Para vocês terem ideia. Para quem nunca se tratou com médicos cubanos. Médicos cubanos são daqueles que são como se fossem da velha guarda. Entendeu? São muito precisos. Não estão aí para conversar. Não estão aí para papo. Porque também tem aquela questão aí de medicina cubana ser de... Ser daquela época antiga. Já do tempo da guerra fria. Os equipamentos são um pouquinho velhos. São que nem russos. Isso que eu estava falando com propriedades. Porque aqui em Angola a boa parte dos médicos que atendem a população comum são cubanos. Então a gente tem uma boa experiência de como os cubanos atendem os pacientes. Cara, cubanos não querem conversar. Doutores cubanos, na verdade. Não cubanos. Doutores cubanos não querem conversar. São muito duro, rígido. Falou, falou mesmo. E não tem aquele tratamento especial do tipo como é que a senhora está. Então eu consigo imaginar o que é que a senhora passou, né? Os maus tratos que as máquinas... Não que os pessoal deu. Que as máquinas deu para ela. Porque tem máquinas mesmo que são muito modernas em certos hospitais brasileiros. Eu vi aquele vídeo ali da mulher do Pereira Horácio. O hospital onde ela estava internada. Cara, é top de linha. Entendeu? Os equipamentos também contam. O doutor te disse que te vão operar na vista. Que bom, né? Os resultados demoram cinco dias sem sair. Mas hoje eles deram para nós. Aqui tem o resultado da mamografia. Como vocês podem ver, ela tem dois nódulos. Que são achados mamográficos suspeitos. Porém, ela tem que fazer uma biopsia. Se Deus quiser, vai ser achados benignos também. O resultado da biopsia. E se Deus quiser, tudo vai dar certo, né? Então é isso. Temos que rezar muito. E até aqui o vídeo de hoje. Um abraço, Laura. Laura, tomara que tudo dê certo para a avó, né? Para a avuela. A avuela merece, cara. A avuela merece. Já passou por maus bocados. Maus bocados. Se existe alguém que viu o sofrimento da Cuba, acho que é a avuela, né? Galera, escreva no canal, ative as indicações. Lembre-se sempre de confirmar se o YouTube está a te recomendar. Porque não vou parar de postar vídeos aqui, né? Por consideração ao povo. E porque eu também gosto de fazer vídeos, sabe? É um passatempo legal. Entendeu? Um passatempo legal. Quando eu estou em casa, não estou a fazer nada. Então dou uma gravada para vocês. Para deixar vocês sempre atualizados, né? Sempre naquela nossa resenha. Cara, acabei de tomar aqui um chá. Esse é o chá mais consumido aqui da banda. Entendeu? Daqui de casa. Que é um aroma muito bom. Quando eu tomo esse chá, durmo que nem um bebezinho. Entendeu? Nos vamos à próxima. Tomara que tudo dê certo na vida da avuela. Tchau.